O Cabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares não clarificou ainda todas as dúvidas que se levantaram nas últimas horas sobre a forma como o Ministro Miguel Relvas concluiu a sua licenciatura. Notícias publicadas por dois jornais questionam o tempo e os critérios de equivalência de que Relvas beneficiou para que fosse contemplado o seu currículum profissional. O nome de Miguel Relvas envolto em mais uma polémica, uma licenciatura feita num ano com a justificação do currículo profissional que terá servido para encurtar o percurso académico normal. À TVI, o Gabinete do Ministro esclarece que Relvas frequentou nos anos 80 a Universidade Livre, fez apenas uma cadeira do curso de Direito onde obteve 10 valores. Ainda se matriculou em História e pediu depois transferência para Relações Internacionais, já na Lusíada, que sucedeu à Universidade Livre, mas não fez qualquer disciplina. 20 anos mais tarde, em 2006, foi admitido por despacho do diretor do curso de Ciência Política, na Lusófona. Em declarações à UI, Relvas conta que lhe foi conferido o diploma de licenciatura em dezembro de 2007, nos termos do processo de Bolonha, através de seis semestres. Explica também que o percurso foi encurtado por equivalências reconhecidas e homologadas pelo Conselho Científico da Universidade, em virtude da análise curricular. Nesta altura, o currículo profissional de Miguel Relvas incluía a passagem pela Secretaria de Estado da Administração Local e o cargo de deputado, para além dos cargos no PSD. À UI, Relvas diz que fez os exames que lhe foram exigidos e que foi uma experiência interessante. A verdade é que, de acordo com a lei, a acreditação da experiência profissional é da competência das instituições de ensino superior, não existindo limite mínimo ou máximo de créditos passíveis de serem atribuídos nestes termos. A TVI perguntou, mas o gabinete de Relvas não respondeu, às perguntas concretas sobre quantas e que cadeiras fez ou a quais teve equivalência. Foi aqui na Universidade Lusófona que Miguel Relvas terminou a licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais, em dezembro de 2007. Em apenas um ano fez aquilo que normalmente se faz em três. A TVI questionou a Universidade porque importava saber quantas cadeiras é que afinal fez Miguel Relvas, em quantas é que teve equivalência e ficou dispensado de as fazer, e, além disso, quantos casos semelhantes ao do Ministro de Junta e dos Assuntos Parlamentares passaram aqui por esta Universidade. Perguntas que ficam para já, sem resposta. Joana Reis e Luís Branco, TVI.